Mais um escândalo, dessa vez é inacreditável. Fernando Neto falando com o Eduardo Bauerman, dizendo que deu porrada no Luciano Jugo o jogo todo pra ganhar o amarelo e ganhar dinheiro. Cara, sério, eu sei que é repetivo, mas, irmão, tá cavucando, tá achando mais história. Isso é surreal, cara. Tá aqui, dois dias depois de Santos e Havaí, o volante Fernando Neto, que era jogador do Operário na época, tentou aliciar o zagueiro Eduardo Bauerman, oferecendo 60 mil pra ele tomar o amarelo. E estão aqui as conversas, né? Quer ganhar um bicho, só precisa tomar o amarelo no primeiro tempo. Então mandou uma figurinha aqui do Homem-Aranha. O Eduardo Bauerman pergunta, quanto o cara paga? Tá pagando 60 conto, mano, e tá aqui, ó. Eu fiz contra o esporte, sentei a botina no Luciano Juba. Tem mais dois jogos, né? Você tá com quantos cartões? E aí o Bauerman falou, voltei a pouco de suspensão, tô zerado. E no fim das contas, depois do Fernando Neto dizer que meteu a porrada no Juba pra ganhar o cartão e ganhar o dinheiro, o Eduardo Bauerman diz que, irmão, de verdade, muito obrigado pela oferta, mas vou ter que recusar. Ele falou, e aí diz aqui que falou pra si mesmo que não ia mais se meter nisso, sendo que depois ele foi lá e se meteu pra tomar o vermelho contra o Botafogo. O Fernando Neto ainda falou, caraca, amarelo você não conseguiu fácil demais. E ainda diz pro Eduardo Bauerman, que agradece a oferta, vou ter que achar outro. Ou seja, o Fernando Neto deve ter procurado outro cara pra pagar esse valor pra tomar um amarelo. É, meu parceiro, a situação tá ficando cada vez pior.